Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos mergulhar fundo em um tópico que todos nós desejamos alcançar, como se tornar o melhor no que você faz. Seja qual for a sua área de atuação, essas estratégias que vou compartilhar com vocês podem ajudar a pavimentar o caminho para o sucesso. Pegue papel e caneta, pois temos muito a discutir. Vamos lá! Defina seus objetivos claros. Tudo começa com uma visão clara do que você quer alcançar. Defina metas específicas, mensuráveis e realistas. Pergunte a si mesmo, o que eu quero atingir, e onde eu quero estar daqui a um ano, cinco anos, uma década. Essas metas vão orientar suas ações e dar um propósito sólido para o seu esforço. Imagine suas metas como um farol que ilumina o caminho à sua frente. Essa clareza direciona seus esforços e torna mais fácil tomar decisões alinhadas com seus objetivos. Escreva suas metas e coloque-as em um lugar visível para que você nunca perca de vista o que está buscando. Aprenda e aprimore constantemente. O caminho para a excelência é pavimentado com o aprendizado contínuo. Invista em si mesmo, seja através de cursos, workshops, livros ou mentoria. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências e desenvolvimentos em sua área. Lembre-se, conhecimento é poder, e é uma ferramenta vital para se destacar. Reserve um tempo regularmente para estudar e se atualizar. Isso pode ser tão simples quanto dedicar meia hora por dia à leitura de artigos relevantes ou fazer um curso online. Ao expandir seu conhecimento, você se torna mais versátil e capaz de enfrentar os desafios com confiança. Passo número 3 – Pratique com foco e dedicação A prática deliberada é a chave para o aperfeiçoamento. Dedique tempo para praticar suas habilidades de forma consistente. Foque na qualidade da prática, identificando áreas que precisam de melhoria e trabalhando nelas. Lembre-se de que a maestria exige esforço e paciência. Aqui está o segredo. Pratique com um propósito. Separe um tempo específico para se dedicar ao seu ofício. Seja um músico, atleta ou escritor, pratique cada componente com atenção. A repetição intencional aprimora suas habilidades e cria uma base sólida para o sucesso. Busque feedback constantemente. Receber feedback honesto é fundamental para o crescimento. Esteja aberto a críticas construtivas, tanto positivas quanto negativas. Isso o ajudará a identificar pontos cegos e oportunidades de melhoria. Aprenda a separar o feedback da sua identidade pessoal e use-o como um guia para aperfeiçoar suas habilidades. Quando alguém lhe der um feedback, evite reações defensivas. Em vez disso, ouça atentamente e reflita sobre o que foi dito. Mesmo que seja difícil de ouvir, lembre-se de que esse feedback é uma ferramenta valiosa para a sua evolução. Desenvolva habilidades interpessoais. Ser o melhor não se trata apenas de habilidades técnicas, mas também de como você interage com os outros. Desenvolva habilidades interpessoais, como comunicação eficaz, trabalho em equipe e empatia. A capacidade de se relacionar bem com os outros é um diferencial que pode levar você ainda mais longe. Pratique a arte de ouvir ativamente. Isso demonstra respeito pelas opiniões dos outros e ajuda a construir relacionamentos sólidos. Além disso, trabalhar bem em equipe é crucial em qualquer ambiente profissional. Aprenda a colaborar, compartilhar ideias e valorizar as contribuições de cada membro. Supere os obstáculos com resiliência. O caminho para a excelência nunca é fácil. Você encontrará obstáculos, fracassos e momentos difíceis. A chave é a resiliência. Aprenda a lidar com o fracasso, adaptar-se às mudanças e seguir em frente. Cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. Quando você se deparar com obstáculos, lembre-se de que eles fazem parte do processo. Use cada revés como uma chance de aprendizado. Analise o que deu errado, ajuste sua abordagem e siga em frente com determinação renovada. A resiliência é o que o mantém avançando mesmo diante das adversidades. Estude os melhores do ramo. Uma maneira eficaz de se destacar é estudar os melhores do seu ramo. Analise suas abordagens, estratégias e mentalidade. Inspire-se em suas histórias de sucesso, mas também esteja disposto a traçar seu próprio caminho único. Pesquise os líderes e os ícones do seu campo. Leia suas biografias, assista a entrevistas e estude suas jornadas. Isso não apenas fornece insights valiosos, mas também motiva você a elevar seu próprio padrão. Lembre-se, você está construindo sua própria jornada de sucesso. Mantenha a paixão viva. A paixão é o combustível que alimenta a busca pela excelência. Mantenha a chama acesa, mesmo quando os desafios surgirem. Lembre-se do que o inspirou a começar e cultive esse sentimento ao longo de sua jornada. Encontre maneiras de se conectar com a paixão que o impulsiona. Isso pode envolver refletir sobre suas motivações, compartilhar experiências com colegas entusiasmados ou dedicar tempo à parte do seu trabalho que mais ama. Quando a paixão está presente, o trabalho se transforma em uma jornada emocionante. E aí está, um guia passo a passo sobre como se tornar o melhor no que você faz. Lembre-se de que não há atalhos para excelência. É uma jornada que requer comprometimento, dedicação e a busca contínua pela melhoria. Portanto, defina seus objetivos, aprenda constantemente, pratique com foco, busque feedback, desenvolva habilidades interpessoais, seja resiliente, estude os melhores e mantenha a paixão viva. Com essas estratégias em mãos, você estará no caminho certo para alcançar o sucesso que tanto deseja. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Gratidão por assistir, nós nos esforçamos muito para criar esse vídeo e esperamos que você tenha gostado. Aqui deixo mais um vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima! Confiando em Deus! Confiando em Deus!